Afonso Valente, 21 anos, médio, brilhou, principalmente nas duas últimas épocas ao serviço do Estoril, conquistando a Liga Revelação e a Taça Revelação. Agora, Afonso, bem-vindo, segue-se um grande desafio que é a Liga 3 na União de Leiria. O que esperar deste desafio para si? Sim, sem dúvida, é um grande desafio para mim e para a União de Leiria. A Liga 3 este ano vai ser muito competitiva, com clubes históricos e pronto. E vamos trabalhar para atingir os nossos objetivos. Vai trabalhar também, novamente, com um treinador que conhece bem, que é o Vasco. Ele orientou no Estoril. É também determinante já conhecer os processos dele para também adaptar-se melhor à Liga 3? Sim, torna a adaptação mais fácil. Mas, sim, temos que todos nós adaptarmos-nos às ideias do Míster e ao contexto de Liga 3. E acho que vamos ter sucesso nisso. Portanto, sim. Essas últimas duas temporadas, também com conquistas importantes na Liga Revelação e na Taça de Revelação, fizeram com que, nesta altura, se sinta também ainda mais preparado para abraçar um desafio competitivo como a Liga 3? Sim. A Liga Revelação dá uma grande base aos jovens e ao desenvolvimento de nós todos para estarmos preparados para um contexto mais difícil, mais de homens e, portanto, sinto-me perfeitamente preparado e ajudou-me muito a Liga Revelação nisso e sinto-me preparado para este novo desafio. O emblema histórico, com muitas presenças no principal escalão, é essa também a exigência que já começa a encontrar aqui? Sim, sem dúvida é que quando cá cheguei, nota-se na cidade, aqui no clube, que é um clube histórico. E até onde é que, por aquilo que vai vendo já do plantel, esta equipa pode chegar? Acho que a única coisa que nós podemos prometer é que vamos dar tudo dentro de campo pela União de Leiria. Isso podemos sempre garantir. Agora, o resto de vitórias, um bom futebol, isso lá está. Depende de muitos fatores, mas vamos querer sempre jogar bem, ganhar jogos, claro que sim. Qual é a expectativa que tem para daqui a muitos meses, quando o final da época surgir, qual é a maior expectativa que tem? O que é que idealiza, quando fecha os olhos, para daqui a uns meses? Sim, acho que isso, todos os jogadores que fazem parte da Liga 3 idealizam no final do ano. Estarmos a levantar a taça, o troféu da Liga 3, mas lá está, demora e custa muito. Como se o ano passado levantar um troféu assim, mas vamos todos trabalhar para isso. E acredito que temos os jogadores necessários e a estrutura e a cidade necessária para atingir esse objetivo. É a etapa que para já o está a fazer feliz? Sim, sim, sem dúvida. Estou muito feliz aqui na cidade, no clube. Todos me tratam bem. Estou muito feliz por estar aqui. Afonso Valente, médio de 21 anos, vai ser um dos trunfos da equipa da União de Leiria para esta temporada que se perspectiva muito competitiva na Liga 3.